Depressa comigo! Você já era, novato! Tem alguém na minha cola! 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 Implacável! Tem alguém na minha cola! 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 Neutralizado Desce comigo, aspira Desce comigo, inimigo Lendário Lendário Neutralizado Lendário 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 Foi eliminado Um aliado Foi eliminado É infelicível Double kill Sua equipe destruiu O motor Deu Do Deu Um aliado Um aliado O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Sua equipe destruiu o meu peito. Sua equipe destruiu o meu peito. O inimigo foi eliminado. 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 Não! Ele apagou! Double kill! Piste! Suicamp destruiu o mundo! Nem guarda! Double kill! Não! Cada um casal por Thatcher! Dext! Jou que as peças estão vendo! Jou que as peças estãouestos! Dext! Todo o caminho! Mais de uma doença, confunde, usamos! Incluso! O que é isso? O que é isso?